É, vem logo preparar um lanche gostoso pra gente, tá? Tá bom? Vem embora, querida. Tô te esperando. Ai, gente, é muito bom, né? Palabra, ponto de referência. Gente, é uma coisa maravilhosa. Tá se enxergando, mandar minha localização. Ai, mas é uma... Ai, patinha! Tirou na patinha, foda daí. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Isso não é pro teu bico não, hein? Ó, de bico, eu entendo, tá bom? Tu é muito desorientado, isso é que tu é. Tu não sabe nem a diferença do limão, da mulher e do alicate. Já tão chupando alicate também? Olha aqui. Ô, Gorgó, eu vou te dizer um negócio. Tu sabia o que é que falam de você? O quê? Que você é igual pão de caixa. Chato, quadrado, miolo mole e fácil de dobrar. Sabe o que é fácil de dobrar? A minha fome, tá bom? Olha só, hoje de manhã eu acordei, fui abrir a geladeira, tava que nem boate, só luz e fumaça. Ah, é, mas olha, me erra, para, se cria não, aqui não, levanta aqui, isso aqui é um lanchinho que eu preparei pra uma ex-patroa minha que está vindo aí, dona Marisa, tá? Café com pão? Iguaria de pobre, querido. Café com pão é iguaria de pobre, porque rico não. Rico quer botar geleia na torrada, que já vem com aquela zia. Refruxo, refruxo. Refruxo, fica parecendo aquele garrafão de água mineral, subindo e descendo, a gente fica conversando com as comidas, Deus me livre, pobre não. Pobre come o quê? Chega, pega um pão, não quer saber de faca não, eu gosto, ó, na mãozada, no capitão, abrindo aqui, ó, unidos venceremos, na força, deixa o miolão pra dar aquela fofada, esse pão, ó, aquele pão que tem cara de dormir no meio do caminho, que cai aqueles pedacinho do bromato, é esse que eu gosto. Aí, ó, pobre gosta de pegar taculé, não vou pegar com faca, dá aquela patolada aqui, ó, taculé, pra espalhar, ó, 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 a cimentada, eita, papai, a cimentada, olha que parece queijo, quem olha de longe é queijo, é margarina, margarina, não, pobre quer manteiga, pobre quer margarina, aquela cebada que fica aqui, ó, eita, quando desce, desce, que a mão chega, fica na gordura, aí vem naquele, hum, dá aquela chuchada, tá faltando, tá faltando, tá faltando. A língua do dragão, não, a língua do dragão, que é a famosa mortandela, uma vez na vida, que eu também tô hoje, ó, no retorno, aí eu... Mortandela é bom pra memória, é? Você come uma semana depois, você lembra que você comeu. E aí eu tô dispensando a mortandela hoje, tô aqui, ó, aí você pega o café que já vem adoçado, que não tem essa coisa em casa de pabelo, ai, adoçante ou açúcar? É açúcar, três dedos de açúcar, na garrafa pra render, pra subir a glicose, aí você faz, ó, dá duas chuchadas, o café é uma tinta, ó, uma tinta, ó, quinta, abenço a Deus, aí você vem aqui, ó, dá aquela chuchada boa, quem não faz? Aquela, vupo, vupo, tá? Aquela chuchada boa, e aí você engole sem martigar. Hum, 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 hum. Isso aqui é a central de bicos, a minha central de bicos. Olha, que empreendedor, você tem uma central de bicos? Prazer, Marisa, economista. Economista, é? Aham. Não, não, ó, ó, deixa pra lá, não dá ouvidos a esse daí não, que um dia eu tenho fé em Deus que esta central vai falir, que quando ela falir, querido, aí eu vou me espalhar aqui nessa sala, vou fazer a minha piscina e vou ficar aqui, ó, feliz da minha vida. Dá uma mão lá pra, senta, pode sentar, fica à vontade. Ai, Maggie, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda? Sim, Maggie, me ajuda. Mas por que, querida? Meu namorado, Mário, tô desconfiada que ele é infiel e tem mais. Tô achando que ele é gay. Eita, o que você acha disso? Acho que você tá enganada. Você conhece o Mário? O Brasil inteiro conhece o Mário. Não liga pra ele não, não liga pra esse prestável não, me conta. Por que você tá sendo desconfiada? Ah, então, eu moro de frente pro sobrado dele. E eu vejo, de vez em quando, os movimentos, os movimentos estranhos. Eu preciso descobrir se ele é ou não. Mas isso aí é perigoso. Uma vez, desconfiaram de mim, isso é fato venérico, tá bom? Desconfiaram de mim porque eu tava jogando futebol, aí acabou o jogo. Quando eu fui tirar a roupa pra tomar banho, que eu tirei o uniforme do futebol, eu tava só de calcinha. Eu tava de calcinha. Aí os meus amigos ficavam me zoando. Você usando calcinha, eu falei, meu irmão, meus fechamentos, isso aqui é a última moda em Paris, é usar calcinha. Aí eles falam assim, desde quando que você aderiu a essa moda? Eu falei, desde quando a nega Juju achou a calcinha no porta-luva do meu carro. Olha que cretino, é um cretino mesmo. Não liga não pra ele não, tá? Olha só, amigo, te falo uma coisa, se ele mora na frente da sua casa, a senhora mora na frente da casa dele, na janela, por quê? Não dá pra dar uma espiadinha? Sim, eu tento. Mas a janela do Mário é mais suja do passado de político. Peraí, peraí, pelo amor de Deus, porque a senhora não contrata essa central de bico pra fazer a limpeza das janelas? Ah, sua central de bico, isso é limpeza de janela? O quê? A janela do teu namorado vai ficar mais limpa que carteira de pobre. Ai! Mas eu acho que o Mário não vai aceitar, ele ainda vai desconfiar da minha desconfiança. Licença, bafo quente aqui, bafinho quente, dá uma mão de tico da área, da área. Só uma rabiscadinha, só. O que vocês acham de não contar pra o Mário e fazer uma limpeza na janela dele só pelo lado de fora? Ótima ideia, arrasou! Inclusive, lá é um número super baixo e dá pra pular tranquilamente. Gostei desse trabalhinho aqui. Ih, que negócio é lindo, filha. Opa, maravilha. Chequei! Cheguei chegando e abafando que hoje eu tô mais quente do que a areia do deserto. Oh! Oh, desculpa, viu, dona Maria, essa aqui é a Carlota convencida. Eu não sou nada convencida. É porque não é fácil e é difícil. Menina, tô excitadíssima com a festa fantasia da Associação de Moradores. E como eu adoro fantasia... A festa vai chamar a mistura do Brasil e do Egito. Infelizmente, eu tenho que ir embora. Ih, já vai? Olha, Maggie, passa meu contato, meu zap, meu endereço. Dá tudo pra ele, hein? Não vem com essa, não. Eu adoro! Eu adoro! O que é isso? Olha só, Carlota, já que é a mistura do Brasil com o Egito, acho que tu tá com a fantasia errada. Quando ele é pra tu tá de múmia. Eu adoro! A minha fantasia é de Cleópatra. Tá perfeita! Só falta agora um Júlio César pra ir à festa comigo. Ah, é? Ê, família! Ê, família! Ê, família! Ê, família! Ê, família! Ê, eu tô atrasado pra festa fantasia. Não, tá nada, tá nada. Consegui uma fantasia de faraó maravilhosa pra você, já tá comigo. Eu vou lá separar a fantasia e vou me preparar pro meu reinar. Tanta carne no mundo e eu comendo alface, ó. Miga, Miguinha, podia ir comigo nessa festa aí. Ó, me erra, Paradão, tá? Que hoje eu tô no movimento. E você perto de mim colando em mim é o erro. Não faz isso. Porque o Manteiguinha, quando ele quer errar, ele erra. Mas quando ele quer acertar, aí ele erra de novo. Pô, aí você me cancela, né, Gogó? Ô, Miguinha, tu sabe que o meu coração é teu. Tu pode me pedir o que quiser que eu dou. Deixa eu te falar uma coisa, Manteiguinha. Tem uma coisa que eu quero te pedir que você me dê. O quê? Paz. Paz é que nem calcinha, né? Qualquer um que pode tirar a sua. Olha só. Vocês tomam cuidado na vida de vocês, tá? Presta atenção. Para da palhaçada e, pelo amor de Deus, não vai fazer besteira. Porque essa é a ex-patroa. Mas ela é uma pessoa muito boa. Ela me ajuda no meu ganha-pão. Vocês prestem atenção, hein, dois vagabundo. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Porque vem de fora, vem de fora agora. Deixa a barquinha, sem vergonhinha, vem. Balança o corpo, meu bem não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Olha o Alimbabá aí, ó. Alimbabá! O Alimbabá tá de olho no decote dele. Ai! Foda. Olha, se o Chan esperasse eu nascer, eu seria o novo jacaré com certeza. Olha pra isso. Tô achando muito confuso. Tô achando muito confuso. Isso aí deixou de ser a mistura do Brasil com o Egito, pra ser a mistura do pobre com o SUS. Para dessa. O que tá acontecendo? Eu fui fazer o que você mandou, rapaz. O que eu mandei? Meu irmão, você disse o quê pra mim? Que era pra deixar o chão da casa de Generosa lisinho feito a sua cara. Então, passei óleo de peroba. Ih, Generosa, amiga. O que aconteceu? Nossa, bem quando tu falou pra mim que você acidentou, eu te falei, não pensei em outra coisa. Isso aí dá um processo. Generosa, fica tranquilo que eu vou pensar numa maneira de salvar o teu piso, tá bom? Por favor. Escovinha, vambora que eu tenho um servicinho pra você. Limpar uma janela. Ah, se compreenda, seu bocadimindê. Estagiário que é promoção não é mais serviço, não. Tu esqueceu que você foi promovido a estagiário sênior? Aí eu vi, aí eu gostei. Aí... Brocou. É, mas o que estagiário sênior faz mesmo, hein? Faz o que eu mando, entendeu, parceiro? Olha só. Vamo lá que tem que limpar uma janela. Sabe quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Então, vamo pro botequim do Luiz Perna Torta molhar a palavra agora. Ah, eu já gosto da... Para que você já gritou o bastante. Vai no silêncio agora, véi. E depois que o Luiz Perna Torta deixou o botequim na mão do Biricutico, o serviço daqui caiu bastante. Ó pra isso. Ó pra aqui. E aí, rapaziada? Tudo na mais perfeita, adesó? Vem de Biricutico, o camarada que mais conhece a Baixada Fruminense. Só digo uma coisa. Não digo nada. É, ele falou pouco. Mas falou merda. Ô, por que que tá chorando? Por que que você tá chorando, cara? Fala pra mim, tá descascando cebola? Não, rapaz. É que eu li uma notícia aqui. Um amigo meu da Manguás morreu de bebida. Oh, meu Deus do céu. Foi cirrose, foi, irmão? Não, não. Caiu no tonel de cerveja da fábrica que ele trabalhava. Hum... Ele vem a cá, velho. Será que ele sofreu muito? Eu acho que não. Porque o pessoal disse que ele saiu três vezes pra mijar. Então tá de boa. Legal, legal, legal. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu recebi um chamado aí pra poder fazer um serviço de limpeza de janela. Eles até confirmaram comigo o local. Só que eu vou precisar de um ajudante estratégico, tá certo? Tem que ser um ajudante baixinho. Tem que ser um ajudante, assim, tipo peso-bactéria. Um ajudante socadinho, entendeu? Não, não, não. Não vou, não. Não vou, não, porque eu não posso deixar o botiquim aqui sozinho. E também eu tô de ressaca, rapaz. É, ressaca. Porque não é fuxico de biricutico, não. Mas ontem eu fui numa festa num parque aquático, rapaz. Eu bebi tanto, rapaz. Mas bebi muito mesmo. No final eu fui expulso porque fiz xixi na piscina. Gente, peraí, não pode não, ué? Todo mundo faz xixi na piscina. Mas hoje é físico. Lá em Jequié o pessoal faz xixi na piscina. Aí em Jequié é uma ladeira. Eu sou de Salvador. Tá bom. Tá bom, senta aí. Concordo com você. Eu falei com o segurança. Falei assim, rapaz, não põe pra fora, não. Pô, todo mundo faz xixi na piscina. Aí ele falou, é, mas de cima do trampolim você foi o primeiro. É o primeiro. Pode limpar, meu tio. Nenhum sinal do Mário na área. Jogue duro. E aí, Gogo, tá dando pra ver tudo daí? Não sei, não tô nem olhando. E por que não? Justamente por isso. Porque tá dando pra ver tudo, Gabriela. Ah, ó, ó. Para de palhaçada. Para de palhaçada. Eu falei pra você que eu tinha que passar em casa pra tirar essa fantasia. Agora você pode me ajudar no trabalho? Mas eu já tô ajudando. Tô fazendo a parte mais difícil, que é esperar você terminar o serviço. Imagina pra um cara ansioso assim ficar esperando como eu. Ou como tu. Ah, engraçadinho. Para aí de brincadeira. E me ajuda aqui. Tá ficando limpo ou não tá? Vamos aproveitar que a janela tá aberta? Aproveita e limpa pelo lado de dentro. Passa o rodo ali, ó, meu tio. Tem uma sujeirinha bem ali no canto da janela, ó. Aqui? No friso do meio. Escovinha, eu vou ficar recebendo roda sua. Sobe aqui com você, que é o estagiário. Vem me ajudar. Ali, ó. Tô te falando aqui, ó. Eu não te trouxe de Feira de Santana pra tu ficar aí olhando. De Feira de Santana? Uma escada larga. Eu sou de Salvador, porque eu já falei pro senhor que nada... A família tá na Bahia toda. Não dá um bigaco pra isso. Já tô falando que é bem ali no canto, ó. Aqui, ó. Nega! Caraca do céu, meu Deus, meu pai. Todo bom fim, meu pai. Machucou o ganha-pão, machucô? Tá tudo quebrado aqui, ó, pra isso. Ó, gregó. Me ajuda aqui que eu tô preso, pô. Ó, gregó. Ele tá usando cueca de oncinha, ó. E a cliente vai ficar chateada se a gente não for desentalar ele. Vambora, me ajuda aqui rápido. Levanta a escada. Levanta a escada aqui. Eu tô com o braço, pô. Vai embora, cara. É, e aqui numa coluna? Meu Deus. O Mário tem um amante mesmo? Eu não sou malandro, meu pai. Eu não sou esperto, já vou me mandar. Não dou suco em faca de ponta. Só é que no jogo se for pra ganhar. E aí? Porra, velho. Os Itália tudo de fora aí, cara. Ó, Pataguinha, para de reclamar, cara. Para eu, hein, ficar reclamando, choramingando um tempo inteiro. O que eu posso fazer pra você? Ah, cara, esse bico aí acabou com a minha fantasia. Ó, mas deixou de ser a fantasia de a mistura do Brasil com o Egito. Agora é faraó com samba-canção, Pataguinha. Ai, Gogol, para de me zoar, tá? Como é que eu vou pra festa agora? Que não tem problema sem solução, tá certo? Eu vou lá dentro buscar a tua calça. E depois a gente faz uma outra fantasia pra você. Ah, brincadeira, pô. Tá bom, na moral, pô. Opa, opa, opa. É você? O que você tá fazendo aqui, sua frontosa? Eu? Ai, Gi... O que que está acontecendo aqui? Dona Marisa? Não é nada não, minha paixão. Paixão? Você também tem um caso com ele? Também? Também? Como também? Esse sujeitinho aí é amante do meu namorado. Peguei ele tentando pular pela janela, tá? Com essa fantasia ridícula. Olha, você deve estar vendo algum engano aqui, entendeu? A única coisa que eu tentei foi que eu subi lá pra passar o rodo no bico do Mario. Você tá vendo? Ele deve estar tentando me provocar. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Calma! Calma! Eu tô falando nervosa, Cris, ansiedade. Olha aqui, só uma coisa. Manteguinha. Nunca pensei que você fosse tão eclética. Ah, sabia, Maggie, que um dia tu ia me botar um apelido carinhoso. Manteguinha! Não achei tua calça não, irmão, mas achei essa saia da Maggie. Acho que vai ficar certinho em você. Ah, não tem nada a ver. Ai, ó... Maggie, agora eu tô entendendo tudo. Não, não. Só porque seu amante é gay você tá tentando destruir meu relacionamento com o Mario? Mas esse encosto não é meu amante. Ele só cismou comigo. Uau! Isso. A festa já começou, um homem de cueca, um moleque com a saia na mão. Cheguei atrasada. Não, dona Marisa, é o seguinte. O que aconteceu é que a gente tava limpando a janela lá do seu namorado. E aí, na hora que o manteiguinha tava lá, ele prendeu e rasgou a fantasia dele. Ele ficou de cueca. Foi isso. O que é? Acabando aqui. Te peguei, Marisa. Ih, devendo. Quem é esse? Mário! Eu te segui e aí te encontro num bacanal. Adorei, gostosão. Vou mudar o nome da festa de mistura do Brasil com o Egito Brabacanal da Central no Egito. Marisa, você pode me explicar o que você tá fazendo aqui com essa gente diante de um cara semi-nu?